Gente, última bike elétrica, que rufem os tambores. Pera, um pai do Espírito Santo. Tá aqui, que rufem os tambores. Vai, não sei o que. Vai ou não vai? Vai. Vai. Rufem os tambores. A última. Um ganhador ou uma ganhadora. Tcharam! Olha! Mais uma mulher, Glaucia Roberta Silva, do Santa Luzia. E ela comprou na onde? Na onde? No posto Paraty, gente, Glaucia. Uma bike elétrica pra você. Uma bike elétrica. Você é a nossa última ganhadora. Glaucia Roberta, lá do Santa Luzia. Parabéns, Glaucia. Vem aqui, Ricardinho. Entra com a máquina aqui. Não? Sim. Sim? Vem, Ricardo. Não. A bicicleta. Morrendo. Glaucia, você foi sorteada com uma bicicleta elétrica. Uma bicicleta elétrica. A última bicicleta elétrica. A última. Aos 45 do segundo tempo. Aos 45. E olha, encerrando essa promoção com chave de ouro. Meu amigo Israel Spindler. Mais uma promoção. Mais uma promoção, hein? E olha, encerrando essa promoção com chave de ouro. Obrigado.